De lendários a raridades, as coleções mais recentes de card game e os melhores preços você encontra no Chucky TCG. Confira também a loja física do Chucky ou o site oficial da loja. Todos os links estão na descrição do vídeo. Chucky TCG, a melhor loja pra você. Saudações como fulados, tudo bom com vocês? Comigo tá ótimo, pessoal! Hoje eu trago novamente o quadro 9 verdades e uma mentira. Você consegue adivinhar qual é a mentira entre esses 10 fatos que eu vou apresentar aqui? Será que você consegue adivinhar? Bom, eu vou apresentar aqui hoje a respeito do Greninja. Mas no episódio passado eu apresentei 10 fatos sobre o Ash e um desses fatos era um fato mentiroso. Na verdade não era um fato, era uma mentira. E se você quiser saber qual era, era na afirmação que eu falava que o Ash só capturava Pokémon no primeiro estágio de evolução. Nunca no segundo, terceiro e assim por diante. E isso é mentira. O Ash já capturou Pokémon, inclusive que já estavam no seu último estágio. Como no caso o Noctowl. E também o Pidioto que tava no segundo estágio e por aí vai. Então, essa era a afirmação mentirosa daquele episódio. Agora vamos para os fatos do Greninja. 9 verdades e uma mentira sobre Greninja. Não esquece de deixar seu like aí. E lembrando que eu vou dar um coraçãozinho nos comentários de quem acertar. Mas eu vou esperar um dia para começar a colocar os corações, beleza? Então vamos lá para mais um desafio. Greninja tem o maior base speed que todos os Pokémon iniciais apresentados até hoje. Dia 28 do 2 de 2018. Sabendo que Pokémon possui um peso padrão, Greninja tem o mesmo peso que o treinador Ethan. No caso, 40 quilos. Em uma enquete no Japão, Greninja ganhou em primeiro como o Pokémon mais popular da franquia. No ano de 2016. Greninja compartilha a mesma categoria que o Pokémon Ninjask. No caso, o Pokémon Minja. Greninja foi o primeiro inicial que Ash abriu mão. No caso, liberou para a natureza. Ou popularmente conhecido como aquele Pokémon que o Ash abandonou. Greninja é o primeiro inicial de água do Ash a chegar na última forma. Quando o episódio em que Frogadier evoluiu para a Greninja foi no ar no Japão. Contou quase exatamente um ano depois do episódio em que o Froak evoluiu para Frogadier. No caso, 364 dias. De acordo com a dublagem ocidental, o Greninja do Ash é macho. A língua do Shiny Ash Greninja é vermelha. Apesar de Ash não ter capturado o Greninja ainda como um ovo. Em um dos episódios do anime foi revelado o ovo do Froak. E aí, você consegue adivinhar qual é a mentira entre esses 10 fatos apresentados aqui? Eu acho que esse talvez esteja um pouquinho mais difícil. Não sei. Quero saber de vocês. Qual é a mentira entre esses 10 fatos a respeito do Pokémon Greninja? Então, boa sorte, Camaleão. Ficando por aqui. Um forte abraço para vocês, Camuflados. Eu volto logo, logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço, Camuflados. Fui.